Olá, galerinha! Hoje nós vamos aprender um novo número! Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Bora lá? Você consegue adivinhar qual o número que vamos aprender hoje? Sim, é o número 3! Muito bem! Agora vamos terminar de desenhar o número 3 e pintar para ficar bem bonito. Música Sim, esse é o número 3! Temos 3 passarinhos na imagem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixe seu like. Até mais! Música